Décimo sexto campeonato, aqui, Davi, do Parque Jair Olha a bola, tirada, vai pro comando que ataca, atenção, vai chegar na frente dele, vai chegar na frente Deixa essa bola aí, cara! Não passa, pega o zagueirão, tira de primeira, tira o perigo E a bola vai com, ali foi o capitão, o capitão que chegou, pegando o pesado Tinha um perigo, ela vai pra ele, se não for, já cobrado, critica do força jovem Tira, mais uma, vem aqui o cachorro louco, o garotão da 5, as costas que vem trabalhando Vinha, mas se eu vou lá atrás, ele vinha, exatamente, o Mateus, que deu na 5 Agora, é pro força jovem, passaram a serão dele, é pronto E aqui, Antônio Gerson, tá enquadrando todo mundo, isso mesmo Em nome de prefeitura de São José de Rua Mara, é a rapaziada pra, um pouco mais pra trás Fica encostado no muro, fica legal, vem pessoal Fica encostado no muro, pra não atrapalhar aí o assistente E os jogadores também, pra ver a linha O pessoal tá ordenando aí, é pra, o pessoal ir um pouco mais pra trás A galera aí do cachorro louco Isso, a rapaziada é mais, um pouco mais pra trás Vamos lá pessoal, colabora, vocês são guerreiros, vocês são tops Então colabora aí, com a equipe de arbitragem E tem o corpo estirado no chão, Gaspar É o jogador do cachorro louco Tá no chão, sentindo E aí o colega falou o seguinte Hoje é domingo, o ano foi sábado E aí aquela seresta tradicional Não vou nem dizer o que é, né, que tem uma seresta daquela A cerveja da moda, 3x10 Aquela cerveja tradicional, 3x10 Já pensou que o cara bebe só 10, só 3 E aí o cara é, né, que tem uma seresta daquela E aí o cara é, né, que tem uma seresta daquela E aí o cara é, né, que tem uma seresta daquela E aí o cara é, né, que tem uma seresta daquela E aí o cara é, né, que tem uma seresta daquela E aí o cara é, né, que tem uma seresta daquela E aí o cara é, né, que tem uma seresta daquela